Um grupo de 50 prostitutas de diferentes nacionalidades invadiu nesta sexta-feira a Conferência Internacional da AIDS, que acontece em Amsterdã, durante o discurso do ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Durante a manifestação, elas pediram por respeito e direitos. Uma porta-voz do grupo pediu a Clinton que fizesse tudo o que estivesse em suas mãos para descriminalizar a prostituição nos Estados Unidos e no resto do mundo, porque as trabalhadoras sexuais são obrigadas a exercer a profissão em condições desumanas nas ruas. Após interrompê-lo várias vezes e atrasá-lo em cerca de 30 minutos, o grupo de prostitutas deixou a sala aos gritos, imitando a violência popular que sofrem quando estão trabalhando. O ex-presidente americano compareceu nesta sexta à Conferência Internacional contra a AIDS como fundador da Fundação Clinton, na mesma semana em que o chefe de Estado dos Estados Unidos, Donald Trump, foi muito criticado por suas políticas contra o aborto, a prostituição e as ajudas internacionais para a luta contra o HIV.